Boa tarde. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco essa questão do som alto, as consequências disso e o fone de ouvido, né? Se o senhor puder comentar. É, boa tarde. O fone de ouvido, eu costumo dizer assim, teoricamente ele não é o problema, né? É claro que aquele fone intra-auricular, ele é prejudicial porque ele pode machucar um pouco o ouvido dependendo da forma que ele é utilizado. O problema principal é o volume que essa pessoa está ouvindo o fone de ouvido, ou um som numa festa, num show, num carnaval, né? Que a gente está chegando na época do carnaval. Então, é o seguinte, o som a partir de 85 decibéis, dependendo do tempo de exposição, ele começa a ser prejudicial. Então, se a gente for pegar um fone de ouvido, em média, ele no volume máximo, o MP3 Play, ele pode chegar a uma intensidade de 110 decibéis, que isso em 15 minutos de exposição já começa a causar um dano no ouvido e uma perda auditiva. E lembrando que esse tipo de perda auditiva, ela é irreversível, né? Uma vez que essas células do ouvido, elas morrem, elas não têm recuperação. Então, uma perda auditiva que, teoricamente, teríamos numa idade mais avançada, que é uma coisa normal do ser humano, envelhecimento, pegamos hoje pessoas mais jovens com perda auditiva definitiva, por causa de um hábito errado, que é escutar músicas ou som muito alto. Em quanto tempo, escutando o som alto, começa a ter essa perda? Tem já esse tipo de estudo? Olha, 85 decibéis, que é o volume que começa a causar esse dano, você precisa de uma média de 8 horas de exposição. Então, assim, é um tempo muito prolongado. Mas o fone de ouvido, como eu disse, ele, num volume máximo, 110 decibéis, mais ou menos, 15 minutos já é suficiente para causar um dano permanente. Vou dar outro exemplo. Um show de rock, um show de música, pode chegar a 120 decibéis. Essa intensidade, a partir de 5 minutos, ela já causa um dano também no ouvido. Então, a pessoa tem que cuidar. O principal tratamento é a prevenção, é saber utilizar. Você tem um MP3 player, gosta de curtir música, escute num volume moderado, num volume médio ali, né? Não abuse muito, não use por tempo prolongado. Eu sempre recomendo o seguinte, se a pessoa que está do seu lado, ela está ouvindo o que você está ouvindo, já passou em muito a intensidade de segurança ali que você está escutando. Outra coisa, quando você estiver escutando uma música com fone, você deve perceber se você está escutando os sons do ambiente. Se você também não está ouvindo o que as pessoas estão falando com você, o som da TV e tal, também é um dos sinais que você está ouvindo num volume muito alto, né? Aquele som. Tá, então, se a pessoa for num show, ela já tem danos irreversíveis ou causou uma lesão que pode... Na verdade, o seguinte, esses danos, né? Essas células que vão morrendo, elas não... você não percebe uma perda auditiva de imediato, a menos que esse trauma for um trauma acústico muito grave. Mas, geralmente, você vai colher a consequência disso a longo prazo. Então, um paciente que teria uma perda, começaria a ter uma perda auditiva a partir dos 50, 60 anos, ele, às vezes, com 25, 30 anos, ele já apresenta uma perda auditiva. E, claro, pessoas... eu pego muitos pacientes que gostam muito de música alta, vai muito em show e se expõe, fica do lado da caixa de som ali e você pode ter um dano imediato naquele show que você está curtindo, né? Música